Qual a importância desta atividade, da relação mais próxima com a Seguridade Segura, principalmente com as Universidades, para desmistificar se calhar aqui a relação da PSP com os produtores ou com a Alcântara? Boa noite. A relação que a PSP criou através do seu projeto Universidade Segura veio dar resposta também a esta contribuição ou esta necessidade de também consciencializarmos a comunidade civil sobre o que é que é a verdadeira integração dos novos alunos no ensino superior. A PSP, através do programa da Escola Segura, que já é um programa com 30 anos, viu-se na obrigação de criar ou a necessidade de criar um projeto que desse resposta aos alunos do ensino superior. Os alunos foram receptivos, têm sido um ótimos parceiros e uns ótimos aliados neste que é um trabalho conjunto para um bem comum. Não só nas suas festas académicas, mas também na integração dos novos alunos e esta atividade aqui hoje que realizamos, uma operação stop diferente, onde utilizamos os caloiros, os novos alunos, como aliados da PSP, como instrumentos para uma ação preventiva junto da comunidade civil, consciencializando-os para o consumo do álcool ou, digamos, o não consumo de álcool civil quando conduzem. Este é o nosso lema, estamos juntos com eles. Até na praxe! Tchau! Tchau!